Do jeito que você sonhou vou chegar No meu cavalo branco eu vou te buscar Um beijo, meu abraço vai ser real Felizes para sempre vamos estar Porque é lindo o amor e chega realizando sonhos Porque é lindo o amor e chega realizando sonhos Vai ser real, vai sim Vai ser real, vai sim Eu vou buscar você pra mim Vai ser real, vai sim Eu vou buscar você pra mim Vai ser real, vai sim Eu vou buscar você pra mim Rafael Soares Do jeito que você sonhou vou chegar No meu cavalo branco eu vou te buscar Um beijo, meu abraço vai ser real Felizes para sempre vamos estar Porque é lindo o amor e chega realizando sonhos Porque é lindo o amor e chega realizando sonhos Vai ser real, vai sim Eu vou buscar você pra mim Vai ser real, vai sim Eu vou buscar você pra mim Vai ser real, vai sim Eu vou buscar você pra mim Vai ser real, vai sim Eu vou buscar você pra mim Vai ser real, vai sim Eu vou buscar você pra mim Eu sou aquela flor e vou te encantar Você é o beija-flor que veio pra me beijar Eu espero você pousar em mim pra me entregar Todinha pra você, meu neck tá sugado Eu sou aquela flor e vou te encantar Você é o beija-flor que veio pra me beijar Eu espero você pousar em mim pra me entregar Todinha pra você, meu neck tá sugado Beija, me beija Eu sou a fonte da paixão Beija, beija Eu sou a fonte da paixão Beija, me beija Eu sou a fonte da paixão Beija, me beija Eu sou a fonte da paixão Beija, me beija Beija, me beija Eu sou a fonte da paixão Beija, me beija Eu sou a fonte da paixão Rafael Soares Eu sou aquela flor e vou te encantar Você é o beija-flor que veio pra me beijar Eu espero você pousar em mim pra me entregar Todinha pra você, meu neck tá sugado Beija, me beija Eu sou a fonte da paixão Beija, me beija Eu sou a fonte da paixão Sou tua flor, sou teu amor Pousa em mim, meu beija-flor Sou tua flor, sou teu amor Pousa em mim, meu beija-flor Beija, me beija Eu sou a fonte da paixão Beija, beija Eu sou a fonte da paixão Beija, me beija Beija, me beija Beija, me beija Eu sou a fonte da paixão Eu vou te espionar, amor, amor Eu vou te espionar, seja onde for Eu vou te espionar, amor, amor Eu sou o espião do amor Eu vou te espionar, amor, amor, eu vou te espionar seja onde for Eu vou te espionar, amor, amor, eu sou o espião do amor E quando a noite cai eu saio a te procurar Nesse mistério do amor eu vou te encontrar E quando a noite cai eu saio a te procurar Nesse mistério do amor eu vou te encontrar Eu vou te encontrar, amor, eu vou te encontrar Amor, amor, eu vou te encontrar, amor, eu vou te encontrar Rafael Soares Eu vou te espionar, amor, amor, eu vou te espionar seja onde for Eu vou te espionar, amor, amor, eu sou o espião do amor E quando a noite cai eu saio a te procurar Nesse mistério do amor eu vou te encontrar E quando a noite cai eu saio a te procurar Nesse mistério do amor eu vou te encontrar Eu vou te encontrar, amor, eu vou te encontrar E quando a noite cai eu saio a te procurar É só você, que me enlouquece esse amor É minha vida, minha flor, me estremece o beijo teu É só lua, paixão, amor e sedução É minha blusa de verão, parou de vez meu coração Me deixa feliz que é doce o teu amor Só basta um beijo para tudo começar Então vem, que tudo entre nós é tão belo Você é tudo o que eu quero Vem fazer feliz Oh meu bem, nunca pensei em me deixar Se tudo entre nós acabar Eu vou morrer, paixão, minha paixão Rafael Soares Me deixa feliz que é doce o teu amor Só basta um beijo para tudo começar Então vem, que tudo entre nós é tão belo Você é tudo o que eu quero Vem fazer feliz Oh meu bem, nunca pensei em me deixar Se tudo entre nós acabar Eu vou morrer, paixão, minha paixão Minha paixão Você é tudo, você é tudo o que eu quero Você é tudo o que eu quero Cagueta, dedo duro, vê se deixa em paz Quero amar essa garota, ela é linda demais Cagueta, dedo duro, vê se deixa em paz Quero amar essa garota, ela é linda demais Cagueta, deixa em paz a minha vida Quero amar essa mulher por toda a vida Mas você me atrapalha conquistar essa mulher Dizendo que sou casado, vê se larga do meu pé Cagueta, dedo duro, sai pra lá Cagueta, dedo duro, sai pra lá Cagueta, dedo duro, sai pra lá A onda de cagueta é só derrubar Cagueta, dedo duro, sai pra lá Cagueta, dedo duro, sai pra lá Cagueta, dedo duro, sai pra lá A onda de cagueta é só derrubar Rafael Suário Cagueta, dedo duro, vê se deixei em paz Quero amar essa garota, ela é linda demais Cagueta, dedo duro, vê se deixei em paz Quero amar essa garota, ela é linda demais Cagueta, dedo duro, sai pra lá Quero amar essa mulher por toda a vida Mas você me atrapalha conquistar essa mulher Dizendo que sou casado, vê se larga do meu pé Cagueta, dedo duro, sai pra lá Cagueta, dedo duro, sai pra lá Cagueta, dedo duro, sai pra lá A onda de cagueta é só derrubar 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 Mas você me atrapalha bonito A onda de cagueta é só derrubar Vero amar be Ongel A onda de cagueta é só derrubar Onde tua heure Se acertou krij squid Tudo começou, quando eu conheci, você naquela festa Teu jeito me enganhou, você me conquistou, teu sonriso de sapeca De você me aproximei, um beijo então ganhei, amor foi tão gostoso, beijar Queria te falar, amor que já estava afim, a noite ficou linda com você perto de mim Não sei se é amor, se é loucura ou é paixão, só sei que você tem agora o meu coração É amor, é amor, é amor, é amor Tudo começou, quando eu conheci, você naquela festa Teu jeito me enganhou, você me conquistou, teu sonriso de sapeca De você me aproximei, um beijo então ganhei, amor foi tão gostoso, beijar Queria te falar, amor que já estava afim, a noite ficou linda com você perto de mim Não sei se é amor, se é loucura ou é paixão, só sei que você tem agora o meu coração É amor, é amor, é amor, é amor É amor, é amor, é amor Vivo só pensando em você, passou mais um dia e você não Está aqui comigo Eu já fiz de tudo pra te amar, tentei de corpo e alma me entregar Você disse eu não ligo Não dá pra entender onde foi que eu errei Só te amei, só quis te dar meu coração Vem dizer pra mim Não chegou ao fim Esse amor Tão lindo Vem dizer pra mim Quero viver sim Esse sonho Infinito Infinito Vem dizer pra mim Não chegou ao fim Esse amor Esse amor Tão lindo Vem dizer pra mim Vem dizer pra mim Quero viver sim Esse sonho Infinito Vem dizer pra mim Quero viver sim Não dá pra viver sim Não dá pra viver sim Onde foi que eu errei Só te amei Só quis te dar meu coração Vem dizer pra mim, não chegou ao fim Esse amor tão lindo Vem dizer pra mim, quero viver sim Esse sonho infinito Vem dizer pra mim, não chegou ao fim Esse amor tão lindo Vem dizer pra mim Quero pra você cantar Quero com você ficar Se você me der uma chance Esse brega nós vamos dançar Quero pra você cantar Quero com você ficar Se você me der uma chance Esse brega nós vamos dançar Hoje a noite é curtição De desejo e sedução De desejo e sedução A você entrego com loucura essa paixão Doce, paixão Doce, paixão Doce, paixão Eu sono lives Quero pra você cantar Quero com você ficar Se você me der uma chance Esse brega nós vamos dançar Quero pra você cantar, quero com você ficar Se você me der uma chance, esse brega nós vamos dançar Hoje a noite é curtição, de desejo e sedução De desejo e sedução, a você entrego com loucura essa paixão Doce paixão Doce paixão Toda noite saio a procurar, sem saber aonde encontrar Alguém pra completar, meu coração Apenas um descuido na emoção, nossos olhos cruzaram sem querer Garota eu só quero, amar você Vem me abraça, me deseja, somente com seus beijos posso ser feliz Vem me abraça, me deseja, somente com seus beijos posso ser feliz Vem me abraça, me deseja, somente com seus beijos Vem me abraça, me deseja, somente com seus beijos posso ser feliz Vem me abraça, me deseja, somente com seus beijos Vem me abraça, me deseja, somente com seus beijos posso ser feliz Vem me abraça, me deseja, somente com seus beijos posso ser feliz Vem me abraça, me deseja, somente com seus beijos posso ser feliz Vem me abraça, me deseja, somente com seus beijos posso ser feliz Vem me abraça, me deseja, somente com seus beijos estou feliz Vamos cantar no coração Ajuventura e sai pra passear Na areia pelo mar Tudo pra te conquistar Vou me queimar, sol de verão Vamos cantar no coração Ajuventura e sai pra passear Na areia pelo mar Tudo pra te conquistar Vou te levar Lá na praia do farol Vou ver bosqueiro Por umbiri, baia do sol Vou te levar Lá na praia do farol Vou ver bosqueiro Por umbiri, baia do sol Agora é suave Nessa manhã Brilha o sol de verão Pra ver o mar Meu amor, vou te levar Nessa manhã Brilha o sol de verão Pra ver o mar Meu amor, vou te levar Meu amor, vou te levar Vou me queimar Sol de verão O amor vai dar no coração Ajuventura e sai pra passear Na areia pelo mar Tudo pra te conquistar Vou me queimar Sol de verão O amor vai dar no coração Ajuventura e sai pra passear Na areia pelo mar Tudo pra te conquistar Vou te levar Lá na praia do farol Vou me queimar Rafael Soares Rafael Soares Sai de mim Me deixa em paz Será que você Não percebe Que me faz sofrer Sai de mim Me deixa em paz Por que que você Não me deixa E tenta esquecer Mulher gostosa Mulher cheirosa Mulher perigosa Você é demais Mulher perigosa Mulher cheirosa Mulher gostosa Não te quero mais Mulher gostosa Mulher cheirosa Mulher gostosa Mulher perigosa Você é demais Mulher perigosa Mulher cheirosa Mulher gostosa Não te quero mais Sai de mim Sai de mim Sai de mim Me deixa em paz Me deixa em paz Mulher gostosa Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Mulher cheirosa Mulher cheirosa Mulher cheirosa Olha só Não te quero mais Olha só Por que você não quer ficar Olha só Por que você não quer me amar assim Olha já Por que você não quer me amar assim Eu preciso do teu calor Eu preciso do teu amor Vem 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 me faz sentir E deixa eu viver a vida como é E deixa eu sonhar os sonhos que vier Não deixe o nosso amor acabar Vem fazer de mim Vem fazer de mim o que você quiser Só quero amar você Oh linda mulher Pra mim viver É te amar Vem fazer de mim o que você quiser Só quero amar você Oh linda mulher Pra mim viver É te amar Olha já Por que você não quer ficar Olha já Por que você não quer me amar assim Olha já Por que você não quer ficar Olha já Por que você não quer me amar assim Rafael Soares Eu preciso do teu calor Eu preciso do teu amor Vem Vem me faz sentir E deixa eu viver a vida como é E deixa eu sonhar os sonhos que vier Não deixe o nosso amor acabar Vem fazer de mim o que você quiser Só quero amar você Oh linda mulher Pra mim viver É te amar Vem fazer de mim o que você quiser Só quero amar você Oh linda mulher Pra mim viver É te amar Oh linda mulher Doce da vida, suave, licor, beleza esculpida Num corpo terreno, há menos sabor, maçã proibida Nativa divina, luz da paixão, parceira de fé Da costela de Adão, nascer de flor mulher Nativa divina, luz da paixão, parceira de fé Da costela de Adão, nascer de flor mulher Pra nos dar amor, também receber Nos fazer feliz e feliz viver Pra nos dar amor, também receber Nos fazer feliz e feliz viver Doce da vida, suave, licor, beleza esculpida No corpo terreno, há menos sabor, maçã proibida Da diva divina, luz da paixão, parceira de fé Da costela de Adão, nasce de flor mulher Da diva divina, luz da paixão, parceira de fé Da costela de Adão, nasce de flor mulher Pra nos dar amor, também receber, nos fazer feliz e feliz Suízo angelical Corpo provocante, boca sensual, papo interessante O que eu posso querer mais? O que eu posso querer mais? Ela nunca pronta, é sempre fiel Paga as minhas contas, me leva pro motel Ela me satisfaz Ela me satisfaz É economista, passagista, cozinheira, rumadeira, empresária e rainha É paixão, é perfeição, é o fino do destino Felizmente ela é minha todinha Eu amo essa mulher Tô doido de amor Eu amo essa mulher Não importa se eu sou gigolô Eu amo essa mulher Tô doido de amor Eu amo essa mulher Não importa se eu sou gigolô Do amor Rafael Soares Suízo angelical Corpo provocante, boca sensual, papo interessante O que eu posso querer mais? O que eu posso querer mais? Ela nunca pronta, é sempre fiel Paga as minhas contas, me leva pro motel Ela me satisfaz Ela me satisfaz É economista, passagista, cozinheira, rumadeira, empresária e rainha É paixão, é perfeição, é o fino do destino Felizmente ela é minha todinha Eu amo essa mulher Tô doido de amor Eu amo essa mulher Eu amo essa mulher